Fala galera, beleza? Aqui é o registro de demonstras Pessoal, essa última semana aconteceu um mundial sem kimono na Califórnia Nesse vídeo de hoje eu vou trazer os resultados tanto masculino quanto feminino quem se destacou no campeonato aqui foi o Gordon Ryan e a Bia Mesquita e na sequencia eu vou mostrar a lista com todos os resultados das finais vocês conferem na sequencia Pessoal, é no peso galo Nabo Rigo Sayada venceu Cícero Saldanha na decisão, certo? Então o próximo, o peso puma o João Miao venceu Tommy Yuki Yoshimoto na decisão no peso pena venceu Gilson Oliveira por 2 a 0 no leve Jean Grippo venceu Márcio André por finalização no Mata Leão no médio Hugo Marcos venceu Jaime Canuto por 4 a 0 nos pontos no meio pesado Josh Winder finalizou Marcos Tinoco no estrangulamento norte-sul no super pesado e no pesadismo o Gordon Ryan venceu Roberto Sirvog por desqualificação certo? pessoal agora eu falei pra vocês as finais masculinas certo? agora na sequência eu vou falar as finais femininas peraí no peso puma a a Maísa Caldas finalizou a a Patricia Fontes no Mata Leão certo? agora vamos pro peso no peso pena a Fifion Davis venceu a Amanda Monteiro por 7 a 0 nos pontos no peso leve a Catherine venceu a Tammy por 2 a 0 nas vantagens certo? pessoal então agora vamos pro próximo no médio a Bia Mesquita venceu a Ana Carolina Vieira a irmã Rodolfo por 2 a 0 nos pontos no meio pesado a a Luana Azuqui venceu a Cláudio Duval por 2 a 1 nas vantagens no pesado a Nathalie de Jesus venceu a Maria Mauldo Viac no super pesado a Jessica Flauer finalizou a a Nevia Moura na Kimura certo pessoal? com esse conflito de hoje eu trouxe aqui um resultado das finais certo? desse mundial como eu falei aos primeiros do vídeo um destaque pra Bia Mesquita né? que ganhou a nossa categoria e também pro Gordon Roy que fez a final com fez a final com Roberto Ciborgue certo? acabou vencendo pela classificação do Ciborgue mas ele já tava no na frente dos pontos certo pessoal? então esse esse mundial foi muito bom certo? muitas pessoas se destacaram eu particularmente gosto desse estilo Sin Kimono do Jiu Jitsu certo pessoal? então espero até mais tarde do vídeo não se esqueça de se inscrever no canal compartilhar com seus amigos e deixar o like vamos junto os